Ele foi eleito o homem mais bonito do Brasil no começo dos anos 70. Teve uma vida cheia de glamour, frequentando as melhores festas e namorando famosas do Brasil e do mundo. Mas desde os anos 80 quase não se fala mais dele. Você saiu com mais de mil mulheres? Não sei porque eu não contei. Vamos agora conhecer um pouco da trajetória de Pedrinho Aguinaga, que aos 72 anos leva uma vida bastante simples. Pedrinho Aguinaga Aguinaga nasceu em 1950, no Rio de Janeiro. É filho de um dentista que nunca exerceu a profissão e de um oficial da Marinha Mercante dos Estados Unidos. Música 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 O pai de Pedrinho era uma figura constante na vida social da época. Era amigo pessoal do colunista Ibrahim Suede, de Juscelino Kubitschek e de Tancredo Neves. Vivia bem vestido e adorava receber os amigos em casa, sempre em alto estilo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto O menino herdou do pai a beleza e o gosto pela alta sociedade. Em 1970, foi eleito o homem mais bonito do Brasil no programa de Flávio Cavalcante. A partir daí, virou presença constante em todo tipo de evento social, onde era sempre muito bajulado. Eu fui pegar a moça que morava no Corrime Velho para assistir. O vento levou no Drive-In, aquele carro todo embaçado. E quando eu levei em casa, na volta, bati com o carro, amassei e aí eu tinha que pagar. Tinha um concurso no Flávio Cavalcante. Eu me inscrevi para pagar o conserto do carro. Mostra de vocês. Música 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 Nessa época, Pedrinho Aguinaga namorou com mulheres lindíssimas, como Vera Fischer e Rose de Primo, além de ter sido casado com Monique Evans, com quem tem um filho. Música 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 Entre as mulheres estrangeiras que namoraram Pedrinho Aguinaga, estão Liza Minelli, Marisa Berenson, Demi Lu, Maria Callas e Bianca Jagger. Música Música Pedrinho foi amigo de Andrew Borrow, assim como do bailarino Rudolf Nureyev e do cineasta Pierre Paolo Pasolini. Música Em 1976, Pedrinho fez um comercial que o marcaria para a vida toda. O do cigarro chanceler, cujo slogan, O Fino que Satisfaz, ficou na memória do público por gerações. Mas se chanceler é tão bom e tão fino, onde estão os carros maravilhosos, os aviões, iates, helicópteros, de todo o comercial de cigarro? Aí eu respondo, e precisa? Música Ele também fez alguns filmes para o cinema. Como banana mecânica, produzido por seu amigo Carlos Imperial. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar com o doutor Ferrão. Quem é, hein? Pedro Aguinaga. Pedro Aguinaga? É. Meu Deus, como você é lindo. Puxa, eu te... Olha aqui, doutor. O negócio é o seguinte, eu fiquei sozinho com a minha secretária e bate um papinho com ela. Sabe como é? Papinho pra lá, papinho pra cá. A carne é fraca. A presença de Pedrinho. Era tão requeritada que ele participou até de filme dos Trapalhões. As coisas não acabaram bem pra mim. Mas você não pode amolecer? Você tá com poder nas mãos? Você lutou por isso? O pessoal lá tá dependendo de você? Vamos escancarar. Você não tá só? Pode contar, inclusive, com a ajuda do seu primeiro-ministro? Tchau. 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 Na televisão, ele participou de programas como Você Decide e das novelas Começar de Novo e Locomotivas. Eu quero te apresentar o Marco Aurélio. Tudo bem? Bem, dá licença. Fique à vontade. Fique à vontade. Atualmente, Pedrinho vive em Copacabana, em um apartamento em um prédio que foi de sua avó. Afastado da mídia, ele se sustenta basicamente do que restou da herança do pai e de aluguéis de imóveis da família. Aos 72 anos, Pedrinho diz que está de bem com a vida. Não se preocupa com consultas médicas, mas sempre que precisa é atendido por amigos. Aos 72 anos, Pedrinho vive em Copacabana, em um apartamento em um prédio que é atendido por amigos. O cigarro é o único vício que eu não consigo largar. Eu diminuo, paro, mas infelizmente ainda não consegui ganhar essa batalha. Mas vou ganhar. Aos 72 anos, Pedrinho vive em Copacabana, em um apartamento em um prédio que é atendido por amigos. Mas vou ganhar. Aos 70 anos, Pedrinho vive em Copacabana, em um apartamento em um prédio que é atendido por amigos.